E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu queria trazer aqui pra vocês como usar toda a capacidade do seu PC para iniciar o Windows. Esse tutorial aqui serve normalmente para as pessoas que estão tendo problemas com o tempo de início do seu Windows. No caso desse tutorial que eu vou trazer aqui pra vocês, eu vou mostrar pra vocês como alterar a quantidade de núcleos do seu processador e a memória RAM total do seu PC para iniciar o Windows. É bem simples o tutorial, você vai na barra de pesquisa aqui e digita msconfig e vai nesse aplicativo aqui, configuração do sistema e vai nessa parte aqui, inicialização do sistema e opções avançadas. Nessa parte aqui vai estar a opção de inicialização do Windows, que você vai poder escolher a quantidade de núcleos do seu PC. O meu aqui, no caso, está desmarcado essas duas opções, memória máxima, aqui a memória RAM e aqui o número de processadores, que seria no caso o núcleo, que vai poder escolher a quantidade. Como os dois estão desmarcados, isso significa que o meu PC está usando totalmente a capacidade dele para conseguir ligar, para iniciar o Windows. Caso o seu esteja marcado essas duas opções, verifique se ela não está marcada normalmente pela metade. Então, por exemplo, se o meu tivesse assim, no meu de processador 2, ele só está usando dois núcleos do meu processador para ligar o Windows, o que isso resultaria em um tempo maior de início. Então, no caso, eu poderia colocar aqui 4, para ligar, para aumentar a velocidade. Memória máxima, que no caso 8192,8 GB. Por exemplo, se o meu computador tivesse 4 e ele tivesse só 2.000, isso significaria que ele está usando a metade. Então, eu poderia colocar memória máxima, ou simplesmente desmarcando essas duas opções, para que ele usasse o máximo desempenho do seu PC para iniciar o Windows. Beleza, galera? Caso essas duas opções já estejam desmarcando no seu computador, ele esteja lento, verifique essa opção, que é uma opção mais comum, que todo mundo indica, que é ir no gerenciador de tarefas. E nessa opção aqui, inicializar, que vai estar ativado nos aplicativos que eles vão iniciar com o seu PC, junto com o Windows. Que isso, você pode estar em algum aplicativo indesejado, ativado, que vai demorar mais, vai diminuir o tempo, vai aumentar o tempo de carregamento do Windows. Isso vai resultar em um tempo maior de início. Beleza, galera? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se curtiu esse vídeo, dê um like, isso ajuda muito na divulgação do canal. E do meu conteúdo que eu trago aqui pra vocês. Até a próxima. Falou!